Imagine você comprar tudo o que precisa para sua casa em um único lugar. O nome é Magazine Soraya. Aqui você encontra tudo o que precisa. Móveis estofados, colchões com as melhores marcas, aquelas renomadas no mercado. Tem jogos para sua sala de jantar e estar, como mesas, cadeiras, poltronas. E você tem home com preço excepcional, né Camel? Isso. Vamos falar o preço dele? O preço, R$10,50. R$10,50. R$50,50 é uma pequena parcela que cabe no teu bolso para chegar e levar porque é pronta entrega. Pronta entrega. A maioria dos móveis aqui são, né? A maioria é pronta entrega. Olha que bacana, dá para parcelar no cheque. Dá, parcela no cartão, no carnê, 10 até 12 vezes. Não tem como não comprar, né? É isso aí. E ó, a gente vai mostrar mais oferta para você no piso superior, vamos juntos. E olha, chega o momento do dia na nossa pauta que a gente chega no cliente e quer repousar. E que tal, Camel, você vender esse sofá de canto para a gente, hein? Com seis lugares, um sofá super confortável para você passar o final do ano aí com a família, época de Natal, é um apresentado. Você tem várias opções de cores. Beige, qual outra cor tem? Preto e marrom. Pronta entrega. Pronta entrega. Custa R$3.500. Para cliente, Shop Tour tem desconto. Doze, pagamento de R$230. R$230? R$230. Pronta entrega. Pronta entrega. Chegou, levou? Chegou, levou. E se o cliente quiser que entregue, rapidinho? Entrega, rapidinho. Poxa, passa o endereço daqui, Camel. Avenida Brigadeiro Fareia Lima, número 596 e 608. Vai ligar? Telefone 2408-0733. Ah, pode usar como cama também, tá? Isso. Vou ficar por aqui mesmo. Tchau, tchau. Magatinho do Soraya.